Você também, depois de dentista para cachorro, arquiteto para cachorro, né? Com certeza, né? Porque decorador, arquiteto, está sempre ligado para ver o que são as loucuras das pessoas, né? Eu acho que esses pets devem estar muito felizes com isso. Agora, por mais que você faça tudo, o pet é mais seguro do que a criança. Porque a criança, você não pode transformar sua casa numa jaula de zoológico assinada por um decorador. Porque isso é uma jaula de zoológico assinada por um decorador. Super chique, afetiva. Criança, você não pode fazer isso. Até há pouco tempo, os casais jovens que se juntavam, então, eles ou tinham filhos imediatamente, ou então eles adiavam porque tinham seus projetos profissionais, ou então porque não tinham dinheiro suficiente, porque estavam esperando a melhor hora. Agora, as preocupações desses jovens, ou de alguns deles, são de outra natureza. Não tem exatamente a ver com falta de grana e nem com projetos profissionais.